Gostaria de cumprimentar a Universidade Católica de Pelotas pelos 60 anos de história. Eu tenho a oportunidade de participar diariamente, há mais de 17 anos, da construção dessa trajetória brilhante de sucesso que transforma a vida de muitas pessoas. Esse ano, com certeza, tivemos muitos desafios e muitos aprendizados, mas foi preciso e necessário uma reinvenção geral de toda a comunidade acadêmica para que nós pudéssemos dar continuidade à missão comunitária e católica da Universidade, especialmente na formação de pessoas altamente qualificadas e que fazem, no dia a dia, a transformação e o desenvolvimento de uma cidade e de uma região. Eu quero desejar a vida longa à UCPEL, que ela continue firme e forte no seu compromisso de desenvolver pessoas que fazem o ensino, a pesquisa e a extensão e que, especialmente, conseguem transformar o sonho de um ensino superior na realidade possível de muitas famílias. Parabéns, UCPEL! Parabéns!